E hoje um agradecimento especial ao professor Marco Antônio Delinardo, que vai nos apresentar aí a palestra de evolução tectônica metamórfica do emazamento mesorqueano do domínio Carajás. O Marco Antônio, acho que o pessoal já conhece ele, né? Ele formou em geologia pela Unicamp, fez mestrado e doutorado também pela Unicamp. O doutorado concluiu em 2018, né? E durante a pós ele trabalhou em Carajás com petrografia, geoquímica, geocrinologia, química mineral, que representam o emazamento da província. E localmente também estudou aí as hospedeiras do depósito de cobre, tipo IOCG. Ele tem interesse na área de mineralogia, petrologia ígnea e metamórfica, sedimentologia, geologia estrutural, geotecnônica, geologia econômica e mapeamento geológico. Atualmente é professor da UFU, né? Universidade Federal de Uberlândia. Marco, muito obrigado. Vou deixar a palavra contigo aí. Então, nesses próximos 40 minutos, 50 minutos, você faça a sua palestra e depois a gente abre o microfone. Ok? Bom, Elias. Valeu. Obrigado. Bom, obrigado aí, Gustavo e demais organizadores desse evento, né? Do Exploration Talks. Eu tenho acompanhado algumas palestras, né? Às vezes, quando possível, ao vivo e às vezes eu consigo só ver depois. Mas tem... São vários temas interessantes, várias discussões bem interessantes. E eu vou trazer um pouquinho do que já saiu aí de trabalhos do doutorado, né? Falando um pouquinho aí sobre o metamorfismo das rochas de alto grau do embasamento lá de Carajás, né? Então, coloquei aqui, né, o relato dessas rochas de alto grau, né? O que elas contam, né? Quais as evidências que a gente extrai, conseguiu extrair delas aí nesse tempo que eu fiz o mestrado e o doutorado, né? Muito bem. Eu rapidamente vou contextualizar, né? Então, posicionamento geotectônico nós já conhecemos, então. Aqui está o crato amazônico no modelo que foi definido pelo Cordani, Teixeira, né? E colaboradores para o crato amazônico. Então, nós estamos aqui na província... Estamos aqui na província Amazônia Central, nesse modelo, né? Mais próximo aqui da porção leste, né? Sudeste da província, que é onde se concentram as principais exposições dessas rochas antigas, arqueanas, né? Gosto também desse modelo... Tem esse modelo também do Santos, né? De 2000, que saiu no Gondwana Research, se não me engano. O primeiro mapa, né? E depois tem esse trabalho que é do livro da CPRM de 2003, né? Que já posiciona aqui, né? Então, a província Carajás, né? A parte isolando as principais exposições de rochas arqueanas. Aqui o domínio Carajás, número 13. E o domínio Rio Maria, né? A sua aqui, número 12, né? Então, só para a gente falar desse posicionamento geotectônico. E aí, eu queria começar um pouquinho com o contexto, relembrando algumas coisas, né? Para que depois faça sentido aquilo, pelo menos o objetivo que a gente tinha, né? Ao estudar essas rochas, né? Então, buscando os materiais antigos, né? Os trabalhos que a gente tem acesso, dentre eles, esse aqui do Silva, de 1974, né? Em que ele vai definir aí toda uma região em rosa, né? Que vai pegar praticamente toda essa porção aqui, né? Como o Complexo Xingu. E aí, nele, ele já coloca, né? Já destaca a presença de rochas ortoderivadas, né? Variavelmente, aí, migmatizadas, que localmente vão compter aí... Ele coloca aqui como encraves, né? De granulitos, enfim, de rochas máficas, rochas metasedimentares, né? Então, nessas regiões menos arrasadas aqui, né? Do embasamento. Então, ele já vai destacar, né? Algumas coisas que depois a gente vai observar em campo também, né? Em relação ao que é esse Complexo Xingu, né? Eu acho interessante também essa proposta aqui do Rassui, né? Em que, do ponto de vista de que ele mostra aqui, né? Com o trabalho lá antigo de integração geológica e geofísica, essas regiões fortemente aqui deformadas, né? Com uma trama bastante importante aqui. E a porção aqui desse domínio que seria, então, o terreno grande do Grimston, né? Do sul do Pará, né? Ou o terreno grande do Grimston de Rio Maria. Uma região aí que não apresente essa trama tão intensa como aqui em Carajás, né? E aqui para sul também. Algo semelhante do que é observado aqui nesse bloco número 4, né? O bloco aqui, Alto Tapajós, né? Enfim, aí, então, temos essas rochas migmatíticas, esse embasamento aqui com essa trama bastante linearizada, né? E aí vem esse trabalho, né? Os trabalhos do Hirata e depois do Segel, né? Que já promovem uma boa individualização das unidades, né? Especial aqui, né? Esse núcleo que lá naquele trabalhinho do Hassui já mostrava ser uma região aí que resistiu, né? Essa forte deformação que aparece aqui, né? E aqui para sul, né? Esse bloquinho aqui de Rio Maria. E nesse trabalho ainda eles... Ou seja, identifica aqui a possível intrusão desses granitoides aqui nos Greenstone Belts, né? Há a separação, então, dessas rochas do Complexo Piuma, a definição delas ainda como rochas ultramáficas, né? Máfico-ultramáficas, ocorrendo aqui na região do embasamento. E a definição do Complexo Xingu, né? Ela se restringe, então, aos ortognaices migmatizados, né? De composição aí, cujos protólitos, né? Tem essa composição tonalítica, trondiemítica, né? Muito bem. Segue para o trabalho, então, do Araujo e Maia, da CPRM de 91, né? Que traz informações bastante interessantes aí sobre o estilo de deformação aqui, né? Separando três domínios. Então, a região aqui onde está o sigmoide, né? Onde você tem os sistemas transcorrentes, né? Tanto o cinzento quanto a Serra de Carajás, né? E aqui no B1, né? Que é onde nós... Onde eu andei, principalmente, que é essa região do domínio imbricado oblíquo, né? Onde ele vai colocar aí as... Principalmente estruturas de mais baixo ângulo, né? Empurrões, né? Cavalgamentos e algumas zonas aí de transpressão sinistral, né? Que é algo que é... Então... Que a gente observa, né? Localmente no campo, né? E vai também separar, né? Descrever um pouco melhor essas rochas de alto grau, né? Especial o complexo Pium, né? Que tinha sido descrito nessa porção aqui, né? No trabalho do Hirata. E ele avança para essa descrição aqui na região lá do Iriri Xingu. Desculpa, na região de Xicrim. Onde passa aqui o rio Plaquê, né? O rio Plaquê passa mais ou menos por aqui. E aí ele vai definir, então, esses granulitos ácidos, né? E os granulitos máficos, né? Então, sendo que nessa região aqui de Xicrim, esses granulitos ácidos, eles são predominantes em relação aos granulitos máficos. E aqui na região que fica mais próxima lá da Vila Planalto, né? Do CEDERI 3. Então, tem essas rochas que são mais... Os granulitos, né? Que eles consideram aí, principalmente granulitos máficos, com alguma ocorrência de granulitos ácidos nessa região aqui. Então, muito bem. A faixa de trabalho, ela está dentro desse contexto. Ele vai sugerir, eles vão sugerir, então, que essa região, né? Essa porção onde afloram esses granulitos foi exumada, né? Uma porção exumada aqui da crosta durante esse... um evento de compressão aqui nessa crosta, né? Então, ao longo dessas zonas aqui de cisalhamento, né? Isso já no... durante, né? Quer dizer, se tem a compressão, essas zonas que estão na base da crosta, elas são exumadas aí. e justapostas essas rochas do complexo Xingu, né? Então, você tem... existem essas lineações de tiramento em direção NSW, né? Com caimento de 50 graus aí pra SW, né? Então, são essas estruturas aí de médio, de baixo, né? Médio ângulo e tal que eles encontram nessa região aqui lá do... determinado, nesse momento, do complexo Pi1, né? E os... as... as informações, né? de... dos cristais, né? da... as informações que eles obtêm a partir aí da... das rochas indicam que há um transporte, né? de SW pra NE, ou seja, um cavalgamento, um empurrão dessas rochas aqui que vai trazê-las pra cima, né? Nesses trabalhos aí do... o trabalho do Pinheiro em relação a essa assembleia do embasamento, né? Tô tentando focar mais nela, vai sugerir... Na verdade, assimila essa discussão aí do... do trabalho do Costa, do Araújo e Maia, sugerindo, então, essa transpressão sinistral dúctil, né? Que precede aí a instalação dos sistemas de cisalhamento, né? Então, nesse momento aqui em 2.8, né? Muito bem. E nesse... em todo esse contexto, né? Olhando aí os trabalhos do Costa, né? De 94, alguma coisa dos trabalhos do Araújo e Maia que foca mais aqui na região norte, né? Os trabalhos do Altof e entre outros autores, vão sugerir que mesmo aqui nessa região um pouco mais preservada dessa... dessa forte, né? Trama aqui que ocorre no cinturão Itacaiunas, você tem, então, além disso, né? Uma compressão nessa região que vai auxiliar na exumação desses domos tonalíticos, né? No desenvolvimento de duplexes nesses... nos Greenstone Belts, né? que margeiam localmente esses domos, né? Então, apesar de não haver uma forte trama, né? Esse processo, né? De compressão, ele também é discutido e verificado aqui nessa região do Rio Marinho. Então, toda essa região aqui passa por esse fenômeno, né? Esse evento de compressão e expondo, né? Essas rochas aqui tanto na região de Carajás quanto lá na região de Rio Maria, né? Agora, em relação às idades, né? Dessas rochas. Então, aqui a gente está mais próximo lá da região de Tucumã, Orilândia do Norte, né? Onde o Avelar 99, né? E colaboradores conseguiram aí amostrar, né? Rochas do complexo Xingu e obter idade dos protólitos aí em 2,97 bilhões de anos. Então, essa aqui nessa região, né? Saiu até um trabalho mais recente mostrando algumas outras idades mais antigas para cá também, mas esse foi, então, um dos primeiros trabalhos aí que vai definir essa idade de cristalização dessas rochas do complexo Xingu, né? Até esqueci de colocar aqui no trabalho do Machado, né? As imagens do trabalho do Machado que vão definir depois, tardiamente, né? As idades de migmatização, mas lá próximo de Curionópolis, né? Então, as idades de metamorfismo, né? E no que eles vão chamar de um leucossoma indeformado, né? Um leucossoma que é pós-tectônico na interpretação que ele coloca ali. Então, com idade lá de 2,86, né? Então, é esse intervalo. De maneira, da mesma maneira, tem o Pidion, colaboradores, em 2000, né? Amostrou algumas rochas aqui da região do complexo Pium, mais próximo lá da Vila Planalto, né? E, com base nessa única amostra, né? Que ele coloca, que seria um, na interpretação dele, um enderbito, ele obtém a idade de cristalização, né? do protólito, e interpreta uma idade de metamorfismo aqui de alta temperatura em 2,88, 85, 86, né? O que é interessante dessas idades, na verdade, é que as texturas que aparecem nesses grãos aqui, eu também observei nos grãos de zircão de rochas que ocorrem um pouco para norte aqui dessa, da onde ele localiza essa amostra aqui, né? Então, texturas bastante semelhantes, né? Essas bordas de recristalização, né? Alguns sobrecrescimentos, né? Então, a gente observou algo bastante semelhante com idades também muito próximas, como eu vou mostrar adiante, né? Muito bem. Então, após aí os trabalhos do Santos, né? Vêm os trabalhos do RIS, né? E da CPRM de 2008. E nesse trabalho especial aqui, né? Do RIS, ele vai sugerir, então, que essas rochas, principalmente essas que ocorrem aqui próximo do Granito Rio Branco, né? A sul aqui dos depósitos do Cinturão Sul aqui, ele, essa rocha, ela não, não seria um hortogranulito, não seria uma rocha granulítica, né? Seria, então, um um norito, né? com o diopsídio, que aí é batizado, então, rebatizado de diopsídio norito piúm, né? E nesse momento, então, o que é interpretado como complexo piúm, ele é extinto, né? E os autores sugerem, então, que essas rochas que ocorrem ali na região de Chicrim, né? Próximo ali do Rio Poquê, elas seriam, então, os hortogranulitos, né? E essas rochas aqui que ocorrem próximo do Grande Rio Branco seriam, então, um norito e não teriam aí, não seriam rochas metamórficas, né? Então, faz aí essa mudança na interpretação. Bom, brevemente, só falar do contexto geotectônico aqui do domínio Rio Maria, né? Então, a porção mais antiga, né? Inclui aí os Greenstone Belts, né? Principalmente aqui esses tonalitos de 298, 293, né? Aí você tem algumas rochas, algumas intrusões acamadadas, o grano de orito Rio Maria e os TTGs mais novos aqui de 287, né? E leucuranitos potássicos de 286, né? Então, só dando atenção um pouco para essa sequência aqui por quê? Por conta das interpretações, né? Então, no trabalho do Zorano, né? De 2001, então, ele vai sugerir que essa sequência de Greenstone Belts, né? Desde os metacomatitos e tudo mais, em especial essas rochas metavulcânicas, né? Subvulcânicas félsicas, né? Representariam aí fusão de crôs sem subdução, de acordo com as características geoquímicas dessas rochas aqui. Então, já nesse momento, indicando aí a possibilidade de que os Greenstone Belts, eles estariam relacionados a um ambiente de arco de ilhas, né? O que, de certa maneira, é discutido também nos trabalhos aqui, então, do Almeida de 2001 em 2013, né? No qual ele vai sugerir que os TTGs, né? Principalmente os mais antigos ali, eles se formam, então, nesse contexto também da fusão e subdução, né? Da fusão dessa placa e subdução com presença, então, você tem aqui essas rochas, né? De TTGs de alta razão lantânio e térbio, né? Com presença de granada e tudo mais. com essa idade e no momento tardio, lá em 287, ele suger, então, uma diferenciação intracrustal para gerar aí os TTGs mais novos, né? Então, essa diferenciação intracrustal estaria relacionada à fusão aqui da base da crosta, né? Muito bem, então, só rapidinho aí um contexto geológico, né? E agora eu vou entrar mais na discussão do que nós fizemos aqui. Então, esse é um mapa que está nesse trabalho que a gente publicou na revista Litos, né? A área de estudo é esse quadrado aqui, né? Então, o mapa em si, né? Ele traz informações, ele é um mapa mais recente da CPRM, que foi elaborado pelo Costa, né? e traz também informações de diversos autores que trabalharam aqui nessa região, né? Compilando todas essas informações aqui no mapa mais os dados que nós coletamos em campo e tudo mais, né? Então, aqui, né? Eu vou me dedicar a falar dessas rochas aqui que são as rochas do Arturo de Chiquinicateté e as rochas do Complexo Xingu, que estão em rosa aqui, né? Isso aqui é um roxo, né? E depois eu vou dar destaque, então, para a relação dessas rochas aqui com essas outras rochas mesorqueanas mais para o final. Muito bem. Então, entrando nessa geologia, né? No Arturo Grande de Chiquinicateté é o que nós descobrimos em campo ao encontrar essas rochas. Então, aqui, um dos afloramentos, né? Dos afloramentos talvez mais interessantes que a gente observou dessa unidade, aqui um mapa de detalhe, então, lá daquela porção, né? Onde eu coloco aqui os pontos onde a gente obteve as idades, né? E os dados de Geoquímica, os dados de Lutécio Ráfnio também. E esses afloramentos, né? Especialmente esses dois, eles foram muito importantes nesse trabalho, né? Porque o que é mais comum é encontrar essas rochas bastante deformadas, né? Bastante, inclusive, esses enclaves, eu vou mostrar aqui mais adiante, estão bastante alongados. Então, esse afloramento, ele foi muito, ele foi fundamental para entender algumas relações, né? Alguns processos em campo, né? Tirar algumas, algumas inscrições mais detalhadas desses processos, né? Então, essa primeira imagem, ela mostra essas rochas máficas, Esses granulitos máficos que nós colocamos aqui a partir da mineralogia, né? Como pargacita granulitos, né? E esses pargacita granulitos, eles têm, então, esses, esses bolsões aqui, né? que às vezes são muito pequenos, né? Como essa imagem mostra, aqui você tem bolsões encaixados numa foliação, né? Os leucosomas aqui encaixados numa foliação, e aqui o destaque para pequenos bolsões isolados, né? E alguns outros que estão conectados aqui, esses leucosomas, né? E nesses pequenos bolsões isolados, o que nós observamos é esses, essas porções claras aqui, né? Que é a formação inicial, né? Ou esse primeiro processo de fusão aqui registrado, e junto com esses leucosomas você tem aí megacristais, né? Cristais grandes aí de piroxênio, né? Por vezes ortopiroxênio, mas também de obsídio, né? Que é algo, né? Então, aqui seria a ir passando da imagem A para a imagem B, né? O que acontece, né? Esses afloramentos, eles não são muito distantes, né? O que acontece é o o aumento do volume do leucosoma, né? Consumindo, então, toda essa rocha máfica aqui, ó. Então, você vê essa, o leucosoma, ele invade, né? A rocha e vai consumindo ela aqui para gerar, né? Esses magmas, né? Esses leucosomas aqui tonalíticos, né? Com ortopiroxênio, né? E esses resquícios aqui são os pargacita granulitos, né? Então, esses afloramentos aqui, como eu digo, eles foram importantes para entender um pouco dessas, a relação, né? Entre o quê? Entre esses pargacita granulitos e os leucosomas aqui com piroxênio, né? Com estatita e com diopsídio, né? Então, muito bem, mas no campo não dá para a gente ter essa noção de que só com o campo não dá para ter essa noção de que essa rocha ela se funde para gerar esses leucosomas, né? Era necessário que avaliar um pouco da petrografia e eu vou mostrar mais adiante, né? Aqui, então, é como a gente encontra essas rochas do hortogranulito em cateté mas com maior frequência, né? Então, são rochas bastante deformadas, né? Gnaicificadas, então, aqueles enclaves, né? Aquelas que são lá que nós interpretamos como paliosoma, né? Eles estão aqui com um formato lenticular em função dessa deformação por vezes aí formam faixas alongadas, né? Então, essa deformação é uma deformação bastante intensa nessas rochas aqui. E localmente, né? Há uma segunda fase de deformação, né? Talvez não seja uma enfim mas há uma nova fase de deformação aqui que vai dobrar essas rochas aqui, né? e por vezes gerar algumas zonas de cisalhamento onde um novo leucossoma aqui, um leucossoma mais jovem ele vai se encaixar, né? E esse leucossoma ele já se forma em outro contexto ele não apresenta os piroxênios como os leucossomas formados pela fusão dessa rocha aqui, né? Então, seria um leucossoma de um tempo 2, um leucossoma mais jovem, né? Que é basicamente constituído por por feudospatos e quartos já tem uma maior proporção aqui de café de espato Então, aí mais próximo dessa zona de falha aqui, essas rochas apresentam então essa forte trama aqui, né? Bastante deformadas, né? Marcando então esse contato entre o Xicrinca-teté e o complexo Xingu, né? E aqui a gente imagina, então essa ascensão aqui do Xicrinca-teté em relação ao Xingu aqui, né? Nessa região Então, seria próximo aqui desse limite aqui, inclusive essas fotos aqui são desse ponto aqui que está com a atitude marcada, né? Mas como enfim Então, como eu havia comentado não basta só, né? O dado de campo para a gente dizer que aquilo era a fusão das rochas máficas gerando leucosoma era necessário interpretar isso com o auxílio também da petrografia, né? Muito bem Então, essas primeiras seis imagens aqui, né? De A, A, B, C, D, F elas mostram exatamente esse processo Então aqui dentro da rocha máfica o que está acontecendo? Os cristais de pargacita desse pargacita granuito eles estão sendo aqui progressivamente consumidos, né? E esse consumo gera diopsidium estatita né? E plagioclase aqui, né? E com isso, né? Esse volume, né? Esse a progressão desse processo vai culminar em um momento em que a pargacita ela desaparece principalmente mais próximo lá do contato com aqueles leucosomas e o que que aparece nessas rochas, né? Começa a aparecer então esses filmes, né? Aqui ameboides e tal que ficam entre os cristais de piroxênio de plagioclase que de acordo com alguns autores pode caracterizar então a presença, né? Ou de algum melte, né? Que fica aí incluído, né? Ou fica aprisionado no meio dos milhares E aqui são as fotos, né? De lâmina dos leucosomas, né? Que são aqueles leucosomas com estatita de obsídio daquele resultante desse processo aqui, né? Então neles você tem aí megacristais de estatita de obsídio que de fato eles estão crescendo durante esse processo Isso é evidente quando você olha aqui da foto A para a foto C, né? Você vê que esses cristais eles estão ficando cada vez maiores E aí quando entra dentro do domínio dos neossomas eles são muito grandes aqui em relação a essa matriz aqui como plagioclase quartzo E por vezes até uma coisa que é bastante observada também minerais que são peritéticos a formação desenvolvimento desses magmas esses filmes de quartzo que envolvem os minerais que se formam nesse processo E essas duas últimas fotos H e I que elas estão mostrando na verdade o fenômeno esse segundo processo de fusão onde interagem aqui plagioclase quartzo e café de espato para gerar esses pedacinhos esses bolsões pequenos aqui de leucosoma ou de melte aqui nessas rochas e isso como são minerais anidros ele necessita da entrada de água no sistema para que essa reação ela funcione muito bem e aqui já na foto I mostrando o leucosoma você vê que é um leucosoma bastante diferente desse aqui que é dominado por quartzo e fio de espato na matriz aqui você já tem o cáfio de espato e o plagioclase e por vezes até uma textura mimerquítica então a composição modal desse leucosoma que já é diferente desse aqui bom uma outra rocha que ocorre junto com essas rochas máficas do na verdade no contexto dessas rochas do artroneiro chipim cateté são esses metanoritos aqui são rochas que localmente é até impressionante ver essas rochas elas têm uma textura ígnea preservada como dá para ver aqui e essa textura ela vai se transformando o que se observa em campo é que algumas provavelmente algumas injeções do leucosoma elas interagem com essas rochas e certamente vão promover essa modificação textural aqui associado também junto com a deformação dessas rochas que vai aqui quebrando que vai subdividindo esses grãos durante o processo de deformação bom o tal do complexo Xingu vamos falar um pouco desse complexo Xingu então são migmatitos também principalmente nessa região que a gente andou esses migmatitos são migmatitos estromáticos e eles têm nesses é mais até importante ressaltar isso lá no norte é muito comum encontrar blocos rolados e na região do Xingu pelo menos por onde a gente andou era muito comum encontrar esses grandes lagedos dessa rocha o que permitia uma análise das estruturas um pouco mais apropriada então aqui algumas relações importantes a gente tem o paleossoma dessas rochas o leucossoma entre aqui o destaque nessa imagem entre leucossoma e paleossoma essas faixas de melossoma que geralmente são enriquecidos em biotipo e aqui esse estereograma mostra essa folhação que está apresentada aqui nessa imagem que está marcado a direção da folhação o norte para cá então são as rochas sempre com essa folhação de baixo ângulo aqui para norte depois eu vou falar um pouco mais sobre os dados dela o que é interessante aqui estão as rochas do Xingu e entrando na folhação você tem rochas que foram mapeadas pelo grupo da UFPA e interpretadas como um grano de orito o grano de orito água limpa também foi interpretado como um sanoquitoide na verdade e essa rocha ela se encaixa na folhação aqui do complexo Xingu e o que a gente observa em campo é que esse contato é marcado pela ele está marcado pela presença de leucossomas e os leucossomas incorporam cristais desse grano de orito água limpa indicando que a fusão é um pouquinho mais velha um pouquinho mais nova desculpa que essa intrusão aqui e vai incorporando ali esses cristais então é um marcador importante para datar esse fenômeno aqui da fusão no Xingu então aqui é interessante como a fusão parcial ela promove uma modificação na reologia dessas rochas aqui gerando essas dobras emargeadas por zonas de salhamento essas folhações aqui de baixo ângulo com então em geral uma média de 35 graus as lineações que a gente pega principalmente nos leucossomas é muito mais fácil de observar elas têm uma alineação ao longo do caimento aqui principal uma alineação down deep e o que é interessante é que essas dobras aqui o eixo delas aqui ele é paralelo a essas lineações enfim aqui um destaque então para esses mais um destaque para esses migmatitos mostrando aqui o paleossoma os leucossomas e localmente se concentram esses melanossomas aqui ricos em biotita que em alguns cenários vão formar diatexitos do tipo schlirin aqueles onde você tem só essas faixas dos minerais que não participaram das reações de fusão que seria esse contexto aqui essas rochas aqui são interpretadas essas duas aqui na verdade elas são mapeadas como rochas do leucogranito nova canadá e o que esse leucogranito mostra é um contato que ele não é ele é difuso com o complexo xingu inclusive fragmentos do complexo xingu ocorrem incluídos ali dentro do leucogranito nova canadá os leucossomas que são que estão aqui dentro do complexo xingu eles interagem se misturam aqui com esse magma aqui do leucogranito nova canadá isso aqui caracterizando uma textura uma estrutura típica de migmatitos na verdade a estrutura xolem de migmatitos e essa aqui é aquela estrutura xilirem mostrando até aquela feição dessas dobras que eu havia comentado nas quais você tem as biotitas formando esse xilirem então isso aqui são rochas mapeadas como leucogranito nova canadá e aqui você tem pedaços do anfibolito também que eu até esqueci de comentar mas esses migmatitos esse ortognaices eles tem enclaves de anfibolito e localmente esses enclaves eles também aparecem dentro das rochas do leucogranito nova canadá então o que a gente imagina possa ter acontecido é que a fusão desse xingu ela produz esses magmas do leucogranito nova canadá isso aí é uma hipótese que está baseada nas informações que a gente tem do campo e da petrografia então a partir da petrografia as texturas que indicam a fusão são semelhantes àquelas que indicavam a fusão lá o segundo evento de fusão nas rochas do hortogranito que afetam essencialmente aquelas rochas que em um determinado momento eram o neossoma na primeira o evento de fusão depois são deformadas e passam e elas acabam por apresentar esse segundo evento de fusão muito bem então aqui de maneira análoga você tem plagioclase o calfeu dos patos o quartos interagindo e gerando aqui esses filmes esses bolsões ameboides de café dos patos que ficam aqui aprisionados aqui em meio a esses cristais aqui alguns pequenos leucossomas cortando cristais grandes de plagioclase e aqui esses cristais mega cristais já de plagioclase de café dos patos lá dentro do leucogranito nova canadá ou do que pode ser essa unidade e deformados indicando ali que a cristalização dessa rocha acontece lá no contexto onde a deformação ainda está bastante ativa então aqui só um exemplinho de como que esses bolsões de magmas vão se formando no canto dos minerais que estão interagindo que estão reagindo e a reação aqui ela é semelhante àquela que eu descrevi lá para as rochas do horto granito xicrim cateté que é essa daqui então você tem fio dos patos interagindo com quartos mais água gerando aí um leucossomo uma fusão rapidamente né então falando sobre a geoquímica começando pela geoquímica então das rochas máficas que compõem lá o horto granulito xicrim cateté então a geoquímica dos granulitos aqui né dos pargacita granulitos que são o paleossoma né o que a geoquímica dessas rochas indica ah mas essas rochas elas passaram por uma por uma fusão parcial depois foram deformadas será que dá pra confiar na geoquímica dessas rochas então ah o que eu fiz foi tentar avaliar um pouco da mobilidade né de alguns elementos químicos partindo da hipótese de que essas rochas são cogenéticas né eu potei aqui a razão entre os entre elementos né traço e observei se os elementos que apresentavam aí né desvio nessa razão interpretando então esses como apresentando alguma mobilidade né o conjunto de rochas ele tem se distribui de maneira bastante uniforme né então isso me essa na verdade essa avaliação da mobilidade me fez excluir algumas possibilidades de diagramas que eu poderia utilizar né e concentrar análise em alguns outros tipos de diagrama nesse sentido para classificar as rochas né então utilizei aqui esses elementos que são mais mais imóveis né apesar de uma das amostras apresentar aí uma alta mobilidade e tudo mais mostrando que são rochas então toleíticas de médio ferro né apresentam aí uma razão vanádio ferro magnésio uma uma razão aqui na verdade uma relação uma correlação positiva aqui no diagrama ternário aqui estão no campo das rochas de morbia arco vulcânico e nessa relação de titânio e zircônio elas passam do campo do morbia aqui para as rochas de arco vulcânico de maneira análoga também aqui no diagrama vanádio titânio também mostrou baixíssima mobilidade também se concentram aqui nas rochas de arco vulcânico né então mostrando que essas a hipótese é de que essas rochas máficas né esses paragacita granulitos eles são rochas então de um arco vulcânico que precede aí então essa esse evento de fusão o que em relação a geoquímica das rochas félsicas né e aí eu integrei o que o neossoma das rochas do horto granulito e lincateté e os paleossomas evidentemente das rochas do complexo xingu né já vi um indicativo lá dos trabalhos do avelar de que essas rochas são ali tem idades próximas né considerando os trabalhos do pídio e tudo mais então vale a pena comparar né pra ver se essas rochas aqui elas poderiam apresentar um comportamento geoquímico semelhante que é o que aparece nos diagramas de classificação né então são tonalitos trondiemitos agrondioritos tem essa afinidade mais trondiemítica do que cálcio e ocalina né são rochas cálcicas e magnesianas né e aqui se distribuem no campo das rochas TTG arqueanas né utilizando aqui essa integração dos campos né do trabalho do Doran de 2014 como era esperado para os neossomas né aqui nesse diagrama que mostra uma comparação entre as minhas rochas né e magmas gerados pela fusão aqui de rochas máficas de baixo potássio rochas máficas de alto potássio tonalitos e rochas metasedimentares né aqui então as rochas dos neossomas né que a petrografia o campo já havia mostrado que se formavam pela fusão das rochas máficas caíram no campo da fusão de rochas máficas e as rochas do Xingu os ortognaices do Xingu também se distribuíram aqui nesse campo indicando uma possível né o que já aparecia nesse outro diagrama uma possível relação entre neossoma e esses ortognaices aqui alguma hipótese de que havia podia haver uma relação entre essas rochas aqui né quando observamos também aqui a distribuição dos elementos terras raras né sempre aqui então uma um fracionamento entre leves e pesados né algumas rochas mostrando aí uma anomalia positiva de europio outras uma anomalia negativa e outras um padrão mais um padrão que não demonstrava aí nenhum tipo de anomalia mas em todo caso comportamento bastante semelhante entre as rochas né e em relação à distribuição dos demais elementos traço as rochas apresentam altos valores de rubi de tório estroncio né então alguns elementos que se enriquecem lá na cunha mantérica presentes aqui essa anomalia esses baixos concentrações aqui de nióbio né e titânio algo que já aparecia nas rochas máficas né então mostrando aí evidente que esses se houver relação com quer dizer a hipótese é de que há relação com a fusão das rochas máficas então isso aqui acaba sendo uma herança daquela da composição química daquelas rochas lá né então a assinatura ela vai herdar essa a assinatura da fonte dela que são as rochas máficas daquele orto granulito bom muito bem em relação a geocronologia né bom o que a gente conseguiu obter de informação em relação a geocronologia dessas rochas esse cristal de zircão aqui ele foi datado do das rochas máficas dos pargacita granulitos né ele foi o único que obter que deu a cidade um pouco mais antiga de 3 milhões de anos né os demais cristais de zircão eles dão uma idade aqui um pouco mais jovem de 2.88 né com altas razões aqui tório e urânio né variando de 0,4 a 2.8 isso aqui tem alguns trabalhos que mostram que pode refletir aí o metamorfismo em alta temperatura onde outros outras fases ricas em tório elas não são estáveis ainda né ou não não são estáveis em função da temperatura a a muito bem e dentro do leucosoma uma complexidade aqui de informações então você tem núcleos né mais antigos com 3 bilhões de anos né esses núcleos né eles são aqui envolvidos por um sobrecrecimento um pouco mais jovem em torno de 2,93 e margeados né sempre margeados esses cristais por umas bordas ou de recristalização aqui né enfim de recristalização que são aí que tem idade em torno de 2,8 né 2,86 né no cálculo lá da concórdia e da discórdia então esse cristal aqui tem bastante interessante né que sobrou só um pequeno núcleo dele aqui pra contar a história do protólito né e todo o resto aqui passou por uma intensa recristalização isso aqui então tem as idades aqui né dessas rochas então são esses neossomas com piroxênio né e aqui a rocha máfica né onde a gente foi só possível obter a idade do metamorfismo a idade mais jovem né muito bem o grande intervalo né de idades é esse aqui 3,5 a 2,93 no entanto eu imagino que tenhamos aí episódios de formação desses neossomas né em 3,06 em 2,98 e entre 2,96 e 2,93 né então não não é não seria né a formação desses neossomas um processo contínuo né se teria alguns episódios ali onde eles estariam se formando né em função do que a gente vai ver mais adiante essas idades mais jovens aqui né eu interpreto como essas bordas metamórficas né essas idades aqui do de de 2,89 né que foram obtidas nesses grãos aqui é interpreto como esse esse processo de deformação de alta temperatura né a que essas rochas são submetidas e esses essas alguma dessas bordas aí mais jovens né 2,85 como associadas a esse evento então esse segundo evento de migmatização né com percolação de fluidos o que facilitaria bastante né a recristalização desses grãos aqui né já que essa percolação de fluidos né auxiliaria nessa difusão e tudo mais em relação ao complexo Xingu né quando olhamos aqui para a textura dos grãos dá para observar que alguns deles apresentam bordas mais finas né não tão bem desenvolvidas como aquelas que observamos nos neossomas do ortogranitos de crinca-tepé até tentei até tentamos aqui fazer né obter alguns dados dessas dessas bordas aqui mas os dados não foram muito não não foram suficientes né para calcular a concórdia não não foi possível aí fazer essa análise por conta da espessura dessas bordas aqui em todo caso foi possível obter então as idades de cristalização aqui dos protólitos dos ortognaices nos núcleos desses cristais né que dá uma idade em torno de 2,93 né então se nós integrarmos esse dado com os dados lá do avelar né de dois que mostram as rochas do xingu em 2,97 esses protólitos aqui exibem uma sobreposição de idade com os neossomas do ortogranulito de crinca-tepé né ou seja já havia lá alguma informação de que essas duas rochas elas poderiam né ser provenientes de uma mesma fonte né pela geoquímica né e a geocrinologia ela mostra isso também a partir das idades de cristalização dessas rochas aqui né além dessas informações que eu coloco aqui né aqui essas rochas elas têm idade né então tem os trabalhos aqui do Pablo né que datou essas rochas aqui do Leocogran e do Nova Canadá tem o trabalho do Gabriel né que obteve a idade né do grano de orito aqui água limpa né então como a gente tem essas relações de campo né é possível né obter então a idade dessa amigmatização lá em torno de 2,87 né e aí tem os trabalhos tem o trabalho do Machado que na região de Curionópolis já demonstrou que essas rochas aqui elas têm essa fase né de anatexia em 2,86 então essa anatexia ela parece ser algo bastante regional nessas rochas do embasamento do complexo Xingu e também do orto-grano de Chiquin-Cateté né algo interessante veio também dos dados de Lutécio Ráfnio né tanto nas rochas do orto-grano de Chiquin-Cateté quanto do complexo Xingu né que demonstraram aí né aqui o orto-grano de Chiquin-Cateté variando de menos 2,2 a mais 1,2 aqui né e o Xingu de mais 0,8 a mais 1,6 demonstrando aí que poderia essas 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 duas rochas né podem representar serem ter origem numa mesma fonte que foi aí influenciada tanto por materiais crustais quanto por algum material do manto né então seria essa a informação e aí a interpretação de tudo isso né então como que nós interpretamos aqui talvez falte né a fase nesse diagrama a fase pré-geração da crosta continental né que seria aquela fase que a geoquímica mostra na qual se formariam as rochas máficas então aquele cenário de um arco vulcânico né um arco de ilha talvez no entanto a a ideia é que esse esse arco ele vai adquirindo uma certa maturidade conforme a crosta vai ficando mais espessa magmas do manto vão se acoplando aqui na base da crosta e vão influenciando né tanto por meio do aumento da temperatura quanto a entrada de fluidos na fusão dessa crosta máfica inferior aqui né representada pelos granulitos com com pargacita né os pargacita granulitos essas rochas se fundem e vão gerar né não só vão gerar os neossomas né do orto-granulito de crinca teté e vão gerar os tetegês né que compõem os protólitos lá os tonalitos granulitos que compõem os protólitos dos orto-gnaices do complexo xingu né e aí utilizando já uma interpretação que foi proposta por outros autores né em relação a colisão do domínio rio-maria e o domínio carajás né essa interpretação ela pode ser reforçada pelo evento de migmatização tardio né o evento de migmatização de 286 como eu disse parece ser bastante regional lá no domínio carajás né então a gente encontra ele na porção sul ele ocorre na porção nordeste do domínio né lá na região de curionópolis então essas rochas e são descritas né por diversos autores como algo uma feição né bastante regional que nesse contexto né seriam influenciadas aí pela deformação né evidentemente né pela taxa de deformação mas também pela entrada desses magmas né de afinidade de sanuquetóide que vem já dessa porção metassomatizada aí da cunha mantélica né então essa interação entre fluidos aqui do gerados pela fusão da da placa e subdução né com essa cunha mantélica metassomatizada aqui que vão aí influenciar trazer né além de calor vão trazer água aqui pra esse pra essa região e vão influenciar então na fusão dessas crostas aqui né então vão influenciar na fusão principalmente daquelas rochas do orto-granulite Kincateté as rochas félsicas né que são guinacificadas depois e parcialmente fundidas e dos protólitos e dos guinaces do complexo Xingu né bom há uma discussão né se é viável essa possibilidade de uma subdução né no Arqueano então tem diversos trabalhos que discutem de diversas maneiras né até recentemente houve um debate muito interessante sobre essa possibilidade né e um dos destaques pra ela em relação às rochas né a ausência de determinadas rochas né como os ecologitos os títulos azuis né então alguns trabalhos de modelagem de equilíbrio de fases né que é algo que eu pretendo trabalhar um pouco mais ali naquela região mostram que de repente o alto teor né de magnésio da crosta oceânica naquele momento não permitiria então o desenvolvimento desses tipos de rocha lá então isso poderia mascarar algumas evidências né só pra dar o destaque né em relação a as rochas então do Chikrin-Cateté e do Xingu né temos outras rochas no embasamento que são também bastante antigas tem o Tonalito Bacaba né o Tonalito São Carlos que tem o Granito Cananã dos Carajás então são rochas que tem apresentam uma sobreposição de idades né com os protólitos do complexo Xingu e os neossomas gerados pela fusão das rochas máficas no Horto Granito de Chikrin-Cateté então é possível né seria interessante investigar a relação entre essas rochas com a fusão dessas rochas máficas aqui de maneira análoga também é importante verificar né e pode haver né a relação entre a fusão tardia né fusão do complexo Xingu e a fusão dos dessas rochas que são desses neossomas que são guinacificados né lá em 286 pra gerar esses granitos crustais aqui principalmente né aqui o o leuco granito nova canadá no campo a gente tem algumas evidências que mostram que ele provavelmente foi gerado pela fusão no complexo Xingu né essa hipótese parece bastante consistente agora tem outros né granitos tonalitos de idade semelhante que precisam aí ser investigados desse ponto de vista né muito bem só pra concluir né trago essa imagem né mostrando que esses fluidos né que vem aí desse manto metassomatizado né por isso que chamando um pouco atenção pro estudo desse embasamento né pra gente entender melhor esse embasamento porque compreender né como como se formam essas rochas pode ser bastante importante aí pra entender a evolução dos sistemas minerais também né dos depósitos principalmente dos IOCGs né então eu concluo aqui deixando o a chamada aí pra quem quiser aqui é bastante rápido né a fala que a gente tem mas quem quiser ler ou ir o trabalho tá publicado na LITOS em breve sairão outras outros trabalhos aí que vão discutir um pouco mais essas questões aí que eu abordei hoje nessa palestra obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho aí sobre esse trabalho positivo Marcos o nosso amigo Gustavo teve que sair pra uma outra reunião e eu fiquei aqui na incumbência de conduzir os debates obrigado aí pela excelente revisão e atualização dessa discussão geológica dessa parte do embasamento mesoarqueano de Carajás né que a gente precisa entender um pouco mais isso e aí eu acho que você tá dando uma contribuição muito interessante nesse detalhamento e desse entendimento né com conceitos mais modernos positiva a gente abre aí o debate ô Marcos eu queria começar te perguntando a seguinte coisa a gente tem eu acho que ali no sul do Pará tem muita confusão de denominação local então por exemplo a primeira coisa que eu quero te perguntar é o domínio Carajás e domínio Rio Maria isso pra mim é mais localização das rochas do que qualquer coisa geológica porque por exemplo num tal domínio mesoarqueano Carajás a gente tem Spinifex ali no selva na beirada da Serra Sul que é neoarqueana a gente tem Greenstone Belch pedaço faixa de Greenstone do tipo é que é muito igual ao Rio Maria ali em cima dessas rochas de embasamento eu acho que que esse negócio que você vai ter na história evolutiva aí você não precisa de ter uma colisão entre domínio Carajás e domínio Rio Maria que pra mim o embasamento é tudo igual aí você tem os Grinços sobre o embasamento que é igual rochas de 3.0 granulitos migmatitos e rochas mais jovem no caso do Rio Maria são os vulcanos sedimentares que formam os Grinços e no caso de Carajás a evolução do domínio neoarqueano que é diferente de tudo isso aí o que você acha disso? Boa Fernando excelente pergunta no campo que eu fiz lá na região eu não tive a oportunidade de andar por por todo o Rio Maria mas pelo menos uma partezinha norte desse domínio Rio Maria eu consegui dar uma observada nele e assim as informações que eu tenho da literatura e aí que eu tentei sumarizar aqui são muitas informações que saem de Carajás mas eu tentei sumarizar é que essa região ela apresenta uma deformação menos intensa essa questão da migmatização ela não é tão importante isso se concentra lá no domínio Carajás e tem ali a região do Sapucaia que é onde estudou a Soraia fez um trabalho muito legal ali na região identificou aí uma forte um metamorfismo bastante de alto grau ali nas rochas que foram associadas aos Greenstones até com estiramento de cristais de olivine e tudo mais então assim há uma aparentemente há alguma coisa que diferencia né talvez não pela pelos litotipos né porque também o arqueano os terrenos arqueanos eles são dominados por esses TTGs né tonalitos agranodioritos então o que seria interessante é assim esses dados são baseados em outras hipóteses também o que seria interessante é identificar se há de fato alguma sutura mesmo né entre esses dois terrenos tem trabalhos que mostram né tem até um trabalho que foi do Dallagnol apresentado num congresso e tudo mais que diz que existe ali um um limite né entre esses dois terrenos mas de fato as rochas elas são bastante parecidas a não ser pelo fato do que vem da literatura né de que essas rochas lá de Carajás elas são bastante deformadas são migmatizadas tem a ocorrência desses granulitos né que aparentemente ainda não foram descritos na região do domínio Rio Maria né então tem que enfim aí essa se há essa continuidade é difícil eu te dizer assim ou se é a colisão né é difícil eu te dar essa certeza ainda mais tem esses contrastes né aí você tem alguns cenários né por exemplo você for pensar a questão dos Himalaias com a Índia a Índia é um terreno como você tem a subdução para baixo lá dos Himalaias aquecimento né aquela região se deforma mais quando você tem a colisão a Índia ela vai empurrando toda aquela Euroásia ali enfim e aí esse núcleo ele fica mais preservado enfim não sei aí tem que tem que fazer mais perfis ali né entender mais essa geologia principalmente do ponto de vista de metamorfismo no domínio Rio Maria eu acho sim Marcos eu acho que é mais ou menos isso mesmo a gente tem muita coisa que foi ardando né mas a gente precisa fazer uma revisão mais aprofundada nessa questão obrigado aí Nevaldo levantou primeiro aí Caia depois você fala Nevaldo você com a palavra por favor eu ia ficar calado em respeito aí aos grandes conhecedores desse tipo de rocha aí desse processo o Fernandão o Fernandão falou eu sou obrigado da companhia do Fernandão então vamos lá não vamos brigar com os fatos tá certo os terrenos TTG Greenstone da região de Rio Maria são contínuos até o Bacajá ponto final isso é fato nós não podemos mais ficar é tem resto de Greenstone como um embasamento de rochas de 12.76 que constitui o conjunto plutono vulcano sedimentar de Carajás que foi estabelecido numa numa crosta arqueana TTG Greenstone pronto final isso é um fato nós precisamos avançar em relação a isso domínio Carajás domínio Rumaria foi definido em função de o maior número de rochas de 2.76 e o maior número de rochas 2.9 é óbvio você teve um evento 2.76 estabelecido em cima de um conjunto de rochas um ambiente geotectônico TTG Greenstone de 2.9 2.3.2 3.7 do ponto de vista geotectônico isso é um fato não pode ser desprezado isso não a gente não avança o outro aspecto que me parece claro é o seguinte quem é que vai estabelecer a estrutura o levantamento de geofísica mostra claramente que não tem estrutura então o MAG a gravimetria que foram feitas foram feitas em uma escala que permite identificar colisões permite identificar estruturas o espaçamento das linhas de voo e a altura das linhas de voo é um levantamento de detalhe se não tem do ponto de vista geofísico a estrutura isso é um fato que tem que ser considerado quando do estabelecimento geotectônico desses ambientes se não não tem jeito se a gente ficar só no zircão em uma rocha está certo que é resultante de um processo vamos dizer de migmatização fusão parcial em si está certo a gente me parece que não avança muito também então são três aspectos que me parece que devem ser considerados em qualquer modelagem geotectônico dessa região primeiro o embasamento da sequência plutônio vulcânico sedimentar é TTG grins segundo não há evidência geofísica para a estrutura terceiro não há rochas indicadoras de estrutura o processo de consumo litosférico ele é essencialmente linear e vetorizado vetorizado no sentido metamórfico vetorizado no sentido magmático e vetorizado no sentido metalogenético você não observa isso em Carajás em relação aos terrenos do Rio Maria portanto não há vamos dizer vetorização magmática não há vetorização metamórfica não há vetorização metalogenética onde está a estrutura ok Marcos você com a palavra beleza é legal Neivaldo a gente bater esse papo eu acompanhei também a palestra que você deu eu acho legal essa discussão levantar essas hipóteses e tudo mais eu acho que assim o terreno é bastante antigo eu não estou dizendo eu estou desconfiando de que a geofísica foi bem feita não estou falando isso mas eu acho que essa exumação desses granulitos enfim as estruturas de baixo ângulo elas precisam aí ser analisadas com um pouco mais de carinho esse evento de migmatização regional no domínio associado à deformação enfim não sei é uma hipótese aqui eu estou colocando uma hipótese de que isso é fruto de uma de uma e não só eu isso aí outras pessoas já colocaram que isso pode ser fruto da colisão desses dois terrenos pois essa deformação mesorqueana ela está presente e ela inclusive ela permite que os sistemas transcorrentes do neorqueano eles se desenvolvam posteriormente então a trama do embasamento ela está montada ela foi montada nessa deformação bastante regional concentrada nessa região associada a essa migmatização e com esse elemento dessa fusão aí da crosta inferior influenciada por fluidos mantélicos que me parecem que de acordo com os dados ali parecem ter alguma assinatura de um manto metassomatizado então assim eu concordo com você é preciso achar essas evidências aí que você levantou essa questão em especial das rochas vários pesquisadores têm mostrado que vai ser bastante difícil pela química dos produtos você chegar nos mesmos quer dizer pela química dos protógenos você chegar nos mesmos produtos e tudo mais mas é uma hipótese é uma hipótese que eu tenho assim que eu construí baseado nas informações que vieram das rochas então mas eu concordo que é uma hipótese ela pode ser discutida ela pode ser refutada aqui não é não é uma verdade absoluta obrigado aí Marcos Caê por favor mas valeu pelos comentários me ajuda a pensar mais nas coisas tudo bem Marcos obrigado pela apresentação você podia voltar lá no seu slide onde você tem a geoquímica do Xingu e do e do granulito para ver se eu entendi certo é esse aí desculpa um para frente a outro esse aqui aí você está colocando o que significa essa a bolinha cheia a bolinha vazia e o quadrado cheio muito bem devia ter deixado aqui uma anotação o que acontece assim como eu fiz da mesma maneira que eu fiz uma análise da mobilidade nas rochas máficas eu também fiz essa análise nas rochas félsicas né e e aí eu estou ressaltando as bolinhas vazadas como aquelas que poderiam ter um pouco mais de mobilidade do que as bolinhas cheias a mesma coisa vale mas é o mesmo tipo de rochas só o grau de mobilidade usando o critério que você colocou isso é o mesmo tipo de rocha e aí você tem plotado junto protólito e leucossoma então o que acontece aqui Caê qual que é a ideia né eu tenho plotado o neossoma das rochas do orto granulite crincateté que são aquelas rochas que foram geradas pela fusão das rochas máficas né e os paleossomas né ou os ortognaices né tonalíticos e tal dos migmatitos do Xingu a gente fez uma coleta bastante criteriosa nesse sentido né é bem difícil né lá na região conseguir essas amostras ficamos lá horas né a Lena sabe disso separando essas partes leucossoma paleossoma pra não ter o mínimo né de influência aí possível desse desse evento de migmatização no caso o segundo né que é metamorfismo é porque em termos de composição eu não sei se eu ainda entendi em termos de composição é o que eu tô vendo ali por exemplo o leucossoma não distingue muito do do protólito é o neossoma variação o neossoma isso o neossoma gerástico isso não é estranho do ponto de vista você pegar um o x-crinta catetec que você falou que é um granulito máfico e ao fundi-lo você não tem essa variação de composição entre o protólito e o leucossoma ah não não é vamos deixa eu é é complexa a situação mas deixa eu tentar esclarecer eu esses dados aqui estão mostrando o seguinte o neossoma ele é exatamente isso a fusão das rochas máficas esses aqui eles já são o que eu interpreto na verdade essas rochas aqui são rochas félsicas esses ortognaices aqui são os do xingu não são rochas máficas então a ideia é que aqui o que você tem essencialmente é algum tipo de é uma são magmas da mesma fonte né isso aqui e os protólitos desses ortognaices aqui são magmas dessa fonte que seria então a crosta inferior e por isso eles têm ali uma semelhança composicional quando a gente observa a geoquímica ah entendi é você pode ir agora lá nos seus diagramas lá da geocrinologia da fonte esse esse aí você fala que você tem ali o 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 protólito seria esse é a a fonte primordial vamos dizer assim seria as rochas máficas lá da base da crosta teoricamente só rocha mais antiga teoricamente isso pegou a idade mais nova nele esse que foi um dos grandes problem então aí que está né eu consegui 15 grãos de zircão dessa rocha na verdade eu consegui consegui mais mas tivemos um problema no laboratório lá e aí se perdeu essa amostra e depois eu fui tentar fazer uma nova coleta, consegui 15 grãos e aí eu só consegui um grão, que foi aquele que eu mostrei na imagem, que é mais antigo. Eu não consegui vários grãos para calcular uma idade de concórdia, né? E aí peguei mais o... assim, pelas relações de campo fica evidente que a rocha é mais antiga, né? Então, não dá para dizer que isso aqui é a idade de cristalização. Eu estaria contrariando toda a geologia de campo, de petrografia, não faria sentido geológico. Então, aqui a gente interpreta que a cidade é desse segundo do metamorfismo, né? Que afeta também as rochas do Neossoma, então... E todos os demais... desculpa te interromper... Todos os demais diagramas, a parte do granulito máfico, eles são neocossomas, são neossomas? São neossomas, gerados pela fusão dessa rocha aqui. Pois é, aí você fica lá, você tem um neossoma, então, que vai lá em 3.06. Isso. E cadê a rocha? Vai ser o quê? 3.1, né? Vai ser mais antiga, mas aí você tem alguns TDMs que indicam que pode haver crosta antiga, né? Ou até mais antiga aí, lá na província, né? E quando você fala da relação dessa migmatização, da fusão parcial com a estrutura que você vê lá, com a foliação que está na rocha, com a foliação migmatística, o guinás, que é a migmatística, né? Então, você está me dizendo que você pode ter essa foliação, essa fusão, ela é sintectônica. Você percebe como é? Aí, essa interpretação é um pouco mais complexa de dizer qual é a fase de deformação a qual essa migmatização está associada, porque boa parte dos dados que a gente tem, quer dizer, ali são dados já de uma segunda fase de deformação, de uma fase mais nova. A gente não tem, difícil encontrar os dados da fase de deformação mais antiga aqui. A gente encontra até alguns leucossomas com estrutura estromática, né? Que poderiam dar o indicativo de qual seria a fase de deformação associada a essa fusão, mas geralmente são blocos rolados, né? E aí, ficou complicado de estabelecer a relação entre qual o tipo de foliação e esse primeiro momento de fusão parcial. Ficou mais fácil fazer isso para o segundo, em especial lá no Complexo Xingu, né? Entendi. Beleza. Só deixa eu te falar um negócio. Você está falando aí do trabalho do Richard Parlin, né? Sobre a composição de alto magnésio, você não conseguir chegar, quando você modela isso para as mais altas pressões, né? Você não chega a gerar xisto azul e eclogito, né? Isso está certo, tá? Você com essas composições muito magnesianas, você não chega. Mas o problema maior do trabalho do Richard é que ele deu um cheating ali um pouco, tá? Ele pegou uma média de rochas, da composição química de rochas vulcânicas ou de rochas arqueanas e usou aquele número, que é uma tremenda falha, né? Porque mesmo que você tenha rochas magnesianas no arqueano, você também vai ter rochas basálticas, né? Cuja composição seria perfeita para você ter um xisto azul ou um eclogito, tá? Então, esse trabalho dele, apesar de estar publicado na Nature, Geoscience e tal, é um trabalho que tem uma falha tremenda. Eu sugiro que você não utilize ele, né? Porque você tem rochas com composições no arqueano para você ter, você gerar xisto azuis e eclogitos, né? Não é a composição, não é por conta da composição que a gente não tem. É um outro mecanismo que a gente ainda está investigando. Valeu, beleza. Valeu pela dica. Ok. Lena, agora, levantou a mãozinha dela ali, para participar do debate. Obrigado, Caê. Valeu, Caê, aí pelos comentários, aí, valeu pela discussão. Valeu, valeu, Marco. Lena? Lena, tá por aí? Deixa eu ir. Ela levantou a mãozinha aqui. Bem, a gente pode continuar aí, mas alguém quer falar alguma coisa? Noé, Valdo, de novo. Vamos lá, Noé, Valdo. Mar, opa. O que essas rochas indicaram a respeito do metassomatismo do humano? Então, Noé, Valdo, o que eu tenho em relação a essa questão de, ah, esse metassomatismo, se ele está relacionado com subducção, né, e tudo mais? Mas, assim, isso é mais uma hipótese baseado nos dados das rochas máfricas, né? E na assinatura que se reflete também nas rochas félsicas, especialmente dessas rochas aqui, né? Deixa eu até mostrar aqui o... Mas quais são os dados da amostra de rocha máfrica que indica que o manto estava metassomatizado? Não, aí a interpretação é se você tem essas rochas, né, geradas em um ambiente de ar, né, E, necessariamente, você vai precisar dessa subducção. E aí, a partir dessa subducção, você tem o processo de metassomatismo do manto, né? Mas aí é um raciocínio inverso, né? Quer dizer, a gente parte do modelo teórico e conclui que há metassomatismo. Não é fato, quer dizer, em uma rocha, um norito normal, ele, em si, não indica metassomatismo mantérico. Quer dizer, o manto sempre está metassomatizado. A questão é quais são as indicações factuais para dizer que essa rocha provém de um processo mantérico metassomático. Porque existem rochas que indicam, definitivamente, o metassomatismo mantérico. Por exemplo, se você pega um lamprófilo, um camafugito, um melilitito, essas rochas, elas indicam um carbonatito, elas indicam claramente que o manto está metassomatizado. Agora, quando você pega uma rocha toleítica, normal, tá certo? E aí, porque essa rocha é gerada, ela é pretensamente gerada no arco, você aí conclui que o manto está metassomatizado. E aí fica uma questão, me parece, extremamente frágil, e ainda mais quando linka isso com a metalogenia, tá certo? Porque essa é uma questão fundamental em Carajás. Esse não é um assunto trivial, esse é um assunto nuclear dentro da discussão de Carajás. O que é que Carajás teve tão em comum em termos da sua metalogenia? Quer dizer, metassomatismo de manto em zona de arco, de subdução, gera magmascalcio alcalino que gera pófiro. Tá certo? Então, quando você observa e gera ouro orogênico, quando você observa em Carajás, não tem nada disso. Então, eu acho que nós temos que voltar um pouquinho, eu gostaria de entender melhor, eu não sou uma pessoa indicada, porque eu não entendo de isotopia. Então, se há indicações no seu zircão, se há indicações de outra natureza definitiva, de que o manto foi previamente metassomatizado. Beleza. Lena voltou aqui, mas só uma observação, eu acho que o Marcos está falando do mesoarqueano, então, no mesoarqueano ainda não tinha Carajás. Não. Eu não vejo a correlação do mesoarqueano com o neoarqueano e com as mineralizações. Pois é, mas o último slide dele, ele vincula uma situação de Olímpico e Dan, em que há evidência de metassomatismo mantélico. Tá certo? Mas o metassomatismo do manto poderia ter ocorrido em três. Pois é, porque... Desde que tivesse evidência disso. O que tem lá no Rio Maria é ouro tipo load, você não tem nenhum metal base. E é isso que tem lá. E aí fica a chave dentro da evolução mesoarqueana. Acho que é um capítulo, a evolução neoarqueana é outra. A gente tem que separar essas coisas em Carajás, na minha visão. Mas, Helena, levantou a mão aí. Helena, por favor. Conexão, Caril. Eu acho que quando o Neuvaldo coloca que o embasamento da bacia Carajás são grins, todos os TTGs, e que isso é o embasamento pronto, não tem como discordar. É isso, né? Mas eu acho que a questão particular é como que evoluiu esse mesoarqueano é do ponto de vista de alguns aspectos. Primeiro, tem toda essa deformação de baixo ângulo, que não pode ser esquecida quando se coloca modelos tectônicos para Carajás, porque tem heranças, estruturas arqueanas, pretéritas, elas vão ser dadas pelos novos sistemas de deformação. Tem outra questão, que são esses núcleos de granulíquios. A gente está falando de rochas da base da crosta, que foram exumadas em algum momento. E isso tem uma implicação geodinâmica. foi num evento extensional, como os núcleos granulíticos, foi num evento compressivo, como essas estruturas de baixo ângulo parecem mostrar, porque em outros terrenos, esse tipo de situação cria toda uma anomalia térmica. Se isso ocorreu no neoarqueano, a gente está falando de rochas que foram geradas no mesoarqueano, mas se elas foram exumadas depois, é uma hipótese, isso vai ter sim uma consequência para a instalação das zonas de cisalhamento, para o regime de fluidos. Eu acho que a Helena caiu, como é que são dela? Voltou. Helena, cortou a sua fala. Helena? A internet dela acho que não está boa. Desculpem. Olena, a última fala sua cortou toda, a gente não conseguiu ouvir. Ah, é bem, eu nem sei onde que parou, mas eu só estava falando que esses processos mesoarqueanos, eles vão ter uma consequência, mas não a direta. Não estamos falando que existe uma herança automática para toda a evolução da metalogênese, mas as estruturas pretéritas vão ser herdadas. A gente tem cicatrizes profundas que podem preceder a instalação da bacia. Nós temos a questão da exomação da base da crosta, que vai ter toda uma anomalia térmica muito grande. Então, é mais uma provocação que eu faço, nesse sentido de que a herança não é tão direta, não. Mas a gente tem que investigar, se a gente quiser entender Carajás, nesses aspectos que levaram a metalogênese. Não, não, sem dúvida, eu fui citado, Fernando, me permita, data-pênia. Depois de cair, está com a mão já levantada. E depois eu falo... Data-pênia, eu fui citado. Professora, prazer estar discutindo essas coisas com a senhora. Me diga uma coisa, quando vocês falam em uma tectônica de baixo ângulo, vocês estão se referindo a quê? Só para eu entender um pouco melhor. Basicamente, o que a gente tem de documentado são sistemas de empurrões. Do mesorqueano, porque os magmas de 287, daquelas rochas que foram bem datadas, eles são encaixados nessa foliação de baixo ângulo. Então, a gente não está falando da bacia de Carajás, do rift, nada disso. A gente está falando de uma tectônica pretérita mais antiga. Isso é extremamente verdadeiro. Quando o pessoal da CPRM apiou e chamou domínio imbricado, a Jandê aí é um domínio imbricado, sim. Mas onde está o domínio imbricado? Naquela estrada que vai para o Aquiri, naqueles... Isso é lá, não é? Isso, é tudo mesorqueano. Não tem nada a ver com o neorqueano. São estruturas pretéricas. Mas não é cá embaixo, no Rio Maria. Não, mas não é no Rio Maria. A gente está falando do domínio Carajás, que essa área chamada domínio Carajás fica ali no entorno de Carajás. Que eu acho que é a mesma coisa, tá? É só uma questão de quem estava discutindo antes. Não é Carajás. Aí, sim, já inventaram um negócio chamado Bacia Carajás, que chama Águas Claras de Bacia Carajás. Aí, domínio Carajás. Então, é muito Carajás para fazer confusão. Então, Carajás deveria ser Grão Pará. 274 até a deformação dela. O resto tem que ser outro nome. Mas o Carajás... Terminei, Eduardo, o Caíro está com a palavra. O que eu quero chamar a atenção é que há um desenvolvimento de uma tectônica de baixo ângulo como consequência das transcorrências. Está certo? E se você pega essas hostas do embasamento, seja que idade for, vai estar alojado ao longo das deformações de baixo ângulo. Mas que podem ter sido geradas em 2,76. É, mas nesse caso aí não tem. Aí não tem como, Noivaldo, a gente falar. Porque a gente datou as rochas... Não tem nada em 2,74. 2,76 encaixadas na folhação de baixo ângulo. Aí não tem como. Não, mas você datou... Sim, qual é o problema? Você datou a rocha. Você não datou o mineral que se desenvolveu ao longo da deformação. Não, é datou-se intectonicamente. O encaixe não encaixa. Olha que... O domínio imbricado não encaixa no modelo que está lá em Carajás, no Neorcando. Aí é uma superposição de eventos. Tudo bem. Então... Eu acho assim, só dentro dessa discussão que foi puxada, essa questão de domínio Rio Maria em Carajás, independentemente dessa tectônica de baixo ângulo, ela não vai ser o balizador de a gente definir esses dois domínios. Você pode ter tido essa tectônica de baixo ângulo, provavelmente teve mesmo, numa situação pré 2,8, que a gente está tendo essas idades que datam intectonicamente esses corpos que entram junto com a deformação. Então, você tem. Então, não é ela que vai decidir ou não se você tem dois terrenos ou não. O que está em Carajás e o que está no Rio Maria. Mas, de qualquer forma, voltando a essa questão do metassomatismo, porque eu não entendi o que o Marco quis falar e o que a literatura está dizendo, é que você pode ter o metassomatismo do humano, você tem esse mundaréu de TTG. Você tem mais TTG do que nada nessa região da Amazônia. como eles foram gerados? Se foram gerados em uma determinada profundidade, onde você permitiu que o mágão em ascensão cruzasse o manto, esse manto vai ser metassomatizado. Então, o manto pode estar sendo metassomatizado desde lá de 2, 3.1, 3.0, 2.9, 3.8, sucessivamente metassomatizado e depois ele pode ser requisitado. O manto é metassomatizado desde que se formou. A questão não é essa, porque se eu tenho uma pluma gerada na parte a 800 quilômetros de profundidade, está certo? Ou a 470 quilômetros de profundidade, você vai ter um metassomatismo mantendo na zona de transição. Isso não faz sentido do ponto de vista da construção de um modelo metalogenético, tomando por base esse tipo de metassomatismo. Já que o manto deve ter sido metassomatizado em diferentes períodos, provavelmente sim. Mas a questão é a vinculação, como é que isso se relaciona com a formação dos depósitos. é evidente que nós estamos trabalhando com situações extremamente difíceis, por isso que nós temos que discutir. É saber exatamente quais são os parâmetros para determinar essa questão geotectônica, que, no caso aí, tem sido, em Carajás, Rio Maria, tem sido essencialmente geocronológica e zircão. Está certo? Mas... Sim, pode falar. Mas aí tem um negócio que a gente precisa explicar. Se tem esse domínio imbricado na parte sul, todo mergulhando para sul. O depósito do sequeirinho mergulha para sul. O depósito... O sistema norte todo mergulha para norte. O depósito do salubro mergulha para norte. A gente está fazendo furo profundo lá. O mergulho para norte, ele começa em um ângulo alto, já está com um ângulo bem baixo embaixo, saindo de 80 graus para 55, 50 graus embaixo, indicando uma rampa de empurrão. Inclusive, as alineações são todas verticalizadas. Eu acho que ainda... A gente precisa entender um pouco mais essa questão da tectônica e não dá para fazer em Carajás, uma coisa que a gente não pode fazer nunca, é estudar metamorfismo sem datar a rocha e estudar deformação sem datar a deformação e a rocha. Senão, a gente vai confundir tudo. Porque você tem uma superposição de eventos ao longo do tempo. E, lógico, que as falhas mesoarquianas, o sistema... É uma zona móvel ali, que você tem ali. Vamos dizer logo o nome que o mundo todo chama. Você tem uma zona móvel nessa parte aí, formando os guinais, formando todo esse fluxo aí, como migmatitos e assim por diante. A gente precisa descrever isso e chamar isso disso. se tem essa zona móvel entre Rio Maria e Carajás, onde está Carajás hoje, ou embasamento de Carajás a norte de Carajás, tem zero estudo. Quem estudou as rochas que estão a norte de Carajás? Você tem aqueles granulitos lá de 2.0 e as outras rochas guinais, que é do Xingu. Você não tem estudo nenhum. Quando você pega o zircão detrítico lá do sedimento que está no Salobo, tem zircão lá de 2.9 e de 3.0. Aquilo veio de aerozão de alguma rocha mais antiga, da mesma idade dessa zona aí que você estudou, Marcos. E aí você tem o zircão detrítico disso lá nos coisas. Então, você tem um embasamento que eu acho neoarqueano que passa tudo, que vai lá para o outro lado do Carajás, para o norte. E em cima desse embasamento está cheio de Grinço e Anibelte, inclusive pertinho de Carajás, perto da Serra Sul, que é o Selva, que não tem nome de Grinço, mas é o que é o Selva? Um derrame comatirítico com spinifex, típico de um Grinço Anibelte arqueano. Então, assim, isso não foi cartografado direito ainda, e separado com faixas de Grinço dentro do terreno gnásico, granulítico. Os granulitos, as rochas granulíticas, elas têm posicionamento muito interessante, parecem granadas que foram rotacionadas, certo? Que foi jogada para cima mesmo, não tem como. ali não é uma exumação só de bloco que subiu, bloco que desceu, desostasia, não. Ali teve uma tectônica que jogou aquilo para cima. Isso é bem claro ali naquela zona onde tem a reserva indígena, que é balizada pela falha da Macandoles, aí você tem aquele blocão de granulitos. É como se fosse uma granada, ele rotacionou ali. Agora, olha bem, vamos nos prender aos fatos. o sistema de domos e quilhas, a tectônica é vertical. Isso é ponto pacífico. Eu sei, no sistema de domos e quilhas, no sistema da zona móvel que tem ali Té de Canaã não é vertical. Não tem evidência disso. Isso é outra história. Isso é outra história. É que eu não tenho conhecimento nenhum. É por isso que eu perguntei. A diferença entre o domínio Rio Maria e esse negócio que a gente chama de domínio Carajás. que tem diferença, não tem diferença. São zonas móveis e por cima tem os grintos. Como é esse negócio? Isso a gente não entende ainda. A gente tem que procurar entender o melhor. Fernando, existe uma dificuldade da nomenclatura, inclusive, por excesso de respeito aos trabalhos anteriores que deveriam ser criticados, valorizados e abandonados. Está certo? Agora, nós temos um respeito que ficamos repetindo coisas do passado que não faz mais sentido, confunde tudo. Mas, olha só, é a mesma coisa do terreno transicional. Não existe mais. Graças a Deus. O terreno transicional do Rio Maria para Carajás. Mas, o que eu chamo a atenção é o seguinte. Primeiro, que é a complexidade, ninguém aqui está, vamos dizer, colocando erros ou acertos, mas a complexidade da situação que nós estamos. E, se nós deixarmos de considerar isso, fica... A gente não vai avançar muito. O sistema... O regime de Greenstone e TTG é similar a Pilbara, é similar a outras áreas do mundo que distinguem, por exemplo, dos sistemas lineares, como tem em Fortaleza de Minas, como tem no bloco de Ilgar, por exemplo. Então, nós estamos trabalhando com um sistema evolutivo muito claro e óbvio, mas que, mesmo na literatura mundial, é que tem várias teorias quanto a isso. Mas, um fato é que o regime tectônico é vertical. É gravitacional, não é? Ele pode seguir. Não, é vertical. É justasia, cara, é do russo mesmo. É vertical, gravitacional. Você fala como se fosse um negócio de 90 graus. Ele pode ir através. pode-se amoldar e até gerar estruturas de baixo ângulo. É, é justasia lá do velho, o ponto sobe. O sistema de domos e quílias não se forma por outro mecanismo tectônico que não é vertical. Agora, vocês estão dizendo que tem uma tectônica tangencial em Rio Maria que eu não conheço, eu nunca vi, não é? E eu vou acreditar que existe. Mas é exatamente esse quebra-cabeça, André. Se você cortar um domo desse numa pontinha dele, você vai ver o quê? Você vai ver a foliação deitada. Você não vai ver a foliação, entendeu? Então, é um quebra-cabeça muito grande. É. só que você está numa tectônica gravitacional não significa que tudo que você vai ver no campo hoje, depois de denundação e tectônica, etc. É esse quebra-cabeça? Pode estar vendo ali uma zona que está com essa zona de imbricação, com empurrões, etc. Mas, na verdade, a gente está vendo uma partezinha tão pequena de um sistema e não dá para tirar conclusões se é subducção, se é não sei o quê. Não, é exatamente isso que eu estou querendo colocar aí. Inclusive, pela complexidade, eu, pessoalmente, tenho limitações muito grandes de entender assim. Eu nunca vi empurrão lá, mas eu não mapeei, não andei, não posso dizer que não tenha. Eu não posso dizer que não tenha. Agora, esses empurrões são mais um aspecto, vamos dizer, que deve ser considerado de uma complexidade muito maior do que eu vejo. Eu vejo domos e quílias. Você bate o olho no mapa, isso já tem 30, 40 anos que foi visto. É, o interessante até é que, no perfil do Marco, ele coloca uma falha normal lá, uma zona de selamento normal. Não é, Marco? É, você tem a relação ali... Então, isso é uma coisa que precisa... que eu preciso analisar melhor ali, porque essa interpretação é a parte do princípio de quê? Você tem ali um contato entre o Xicrim, né, e o Xingu. O Xingu é basicamente uma folhação de baixo ângulo, você tem essas estruturas marcando esse empurrão, né, e todas as folhações caindo para norte, mas o contato entre os dois é marcado por essa falha, que eu acho que é bem mais nova, né, do que o mesorqueano, porque rochas do planalto datadas em 2.7 pela Gilmara, estão deformadas por essa zona de falha. O Marcos, um segundo, o Grão Pará está deformado por essa zona de falha, então, assim, é uma falha bem mais jovem do que isso aí tudo. É essa que é o grande problema de Carajás, esse mosaico, né, é a gente saber onde é que a gente está, em que sistema. A gente está tentando fazer um mapa lá estrutural, puridade, lá de Carajás, e aí você vê claramente que você tem sistemas destrais e ministrais que têm idade bem diferente do outro e um superpõe o outro e corta e são histórias geológicas diferentes que estão superpondo ali naquele ambiente como um todo. Assim, é um ambiente que não é simples, não, é um ambiente complexo, sim, a gente vai ter que trabalhar, é legal que vocês estão trabalhando nesse trabalho, a gente vai ter que trabalhar muito mais nisso, mais detalhe, assim, pô, se o coletor só encontrou 15 zircão, vamos coletar uma tonelada de rocha e pegar o zircão dele todo, não tem como a gente ficar limitado, com pouca análise química, agora não, a gente vai fazer muita coisa, para a gente ter certeza das coisas, porque senão fica muito nessa dinâmica. O Caí colocou uma questão, Fernando, me permita, o Caí colocou uma questão que para mim é transcendental em termos de importância, é o problema da literatura, certo? Sim, nós nos baseamos em determinado contexto de literatura, porque nós não temos uma musculatura científica do ponto de vista da geotectônica no país, então nós somos obrigados, claro, a estudar o que vem de fora e o que está de fora e muitas vezes o que está de fora e vem de fora é absolutamente questionável. O problema, você pega a palestra do Taras, o cara mostra experimentalmente como é que gera domus e quilos, isso é um fato. Mas ele coloca episódios de sublução, não é? Não, 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 até no debate com o Richard Palin ele coloca. Não, 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 o início, o início é pluma, o problema todo que a gente tem. isso é pluma, é um implation vertical. E as plumas influenciando até episódios... Não, sim, como a consequência, sim, mas onde está o mapa geológico mostrando domus e quilos, nesse momento aí, reflete um mecanismo geotectônico vertical. mas a gente coloca, a gente também faz um negócio muito doido, a gente pega rocha de 3.0 e rocha de 2.8 ou alguma coisa e bota tudo num evento só. Cara, é um tempo, é um lápis, é um lápis de tempo que pode ter 10 eventos ali, não dá. Não dá para você pegar o Tonalito, TTG, lá do depósito do Sequerinho, 3.0, datado, uma datação perfeita, linda, certo? E pegar agora os migmatitos do Xingu 2.8 e falar que aquilo tudo foi tudo a mesma coisa. não tem como, nem aqui, nem na China, nem em nenhum planeta. A gente tem pouca informação e precisa detalhar melhor. Porque você pode ter outras histórias. Por exemplo, pelo dado do Marco, quando ele vai lá e coloca ali que ele trabalhou nessa área, que é uma área relativamente pequena em relação ao tamanho de Carajás da área que a gente está falando, e ele vai ali e mostra, pelos dados dele, pela parte analítica dele, que você tem eventos de anatexia que são indistinguíveis. Você vai lá de 3.0 até 2.95, se não me engano. 2.93. O que significa isso? Isso. É um terreno constantemente quente? É um terreno que teve pulsos de anatexia? Sim. Se for quente, ficou quente por quanto tempo? Então, é difícil você chegar com os dados que tem, por exemplo, o que o Marco colocou, e falar, pô, é um evento só? Pode não ser, mas pode ser fruto de um ambiente tectônico que está quente por muito tempo. Exatamente. Como a faixa Araçói. A faixa Araçói aqui é um exemplo de orogino quente. E ele ficou quente por mais de 100 milhões de anos. Então, as rochas que tem lá, elas vão retratar esse ambiente, essa quentura toda. O que tem lá em Carajás? A Lena chamou a atenção de uma coisa super importante. A gente tem que entender como você tem essa crosta inferior, jogada para cima, antes da deposição do Carajás. que elas estão ali, a deposição do Carajás está sobre elas. O meu raciocínio sobre isso é elementar, ridiculamente simples, mas eu não quero nem colocar. Fala aí, cara. Não, eu não tenho dado, não vou colocar mais do que especulo, mas uma coisa que me chama a atenção, eu já especulo até demais, Marco, por exemplo, isso é uma coisa que eu estou velho, vocês me permitam a minha inquietação. Olha, pegar o migmatido, trabalhar com o neossoma e paleossoma e você concluir que tem arco, é para mim um negócio assim que eu, pela minha limitação intelectual, eu fico... É por isso... Olha só... Olha só... É por isso que eu analisei a mobilidade. Olha só... pega o teu diagrama... Isso é uma questão poética. É uma questão poética. Você tem que pegar o dado do Marco... Olha só, pega o teu gráfico, o teu gráfico B, a figura B. É isso. Pega a figura B. A metrografia. Pega a figura B. Como é que você... Olha lá a interpretação da figura B. Alguém olhando para isso aí concluiria que isso aí provém de um magmatismo específico de arco? A figura B você diz o quê? Que está na tela, hein? Está na tela? É. Não, estou falando que é o tronte evito, Elissa. Isso. É o gráfico só de potássio, Carlos. Você tem a diferença... Aí você tem o contexto, né, geotectônico aí que a partir... Isso não serve para nada. Aí você começa... Não é aí. É a junção de tudo isso que serve. É, eu acho que... Não, mas não é tudo. É só isso. Não, não é só isso, não. Não, não é só isso, não. É só isso. É isso também. A Joquim já tem isso. No caso do arco, é só isso. No caso do arco... Me diga outra coisa qual é. A gente tem... Ele está falando do protólito da rocha. Não, não, pois é. A conclusão, a onda, uma... Vamos dizer, a observação mais contundente que leva a, vamos dizer, a uma inferência quanto à presença do arco é o magmatismo, a natureza do magmatismo. Fora disso, não tem nenhuma. É, você vai acrescentando as informações da deformação de baixo ângulo e eu concordo com o que o Caio fala em relação ao tamanho da área, uma área pequena. Então, o que eu observei ali naquela região foi essencialmente essa tectônica de baixo ângulo. mas pode ser que ao integrar, ao ampliar esse olhar, olhar mais longe, talvez, isso vá somando informações que vão... A gente está fazendo agora... Esse é o objetivo desse projeto. A gente está fazendo agora a integração estrutural e pegando toda a base de dados onde alguém tirou uma foliação na medida estrutural ali no sul do Pará em Carajás. Quem está fazendo isso? Nós da Vale. A gente vai picando o Val, tá? Já pegamos todo o dado da CPRM, já pegamos tudo quanto é mapinha que alguém publicou e tem uma coordenada e tem uma conexão. Isso é importante para a gente se preocupar de ter... A gente tem que montar as bases, cara. A gente não pode trabalhar sem isso. Mas a base geoquímica, a base estrutural e aí a partir disso todo mundo na mesma página a gente começa a evoluir. E aí voltar ao campo para ver isso tudo de novo. com calma, com trabalho sistemático de olhar as coisas. Não é de mapeamento sistemático, mas de olhar os perfis básicos, fazer perfis ao longo das estruturas, coletar a amostra orientada, fazer trabalho isotópico em situ, com laser em cima da lâmina. A gente vê a mineralogia que está ali, não só datar só zircão, o zircão é importante, mas tem monazita, tem outras coisas que a gente pode trabalhar. espero que a gente tenha um recurso que a gente gaste nisso, de fazer mais coisas. E aí compor, porque eu digo uma coisa para vocês, esse sistema em basamento de carajás, carajás, mineralização e sistema geodinâmico não é fácil. Não é fácil. A gente está entrando... Se complicar os fatos é aí que não fica fácil. Não, não é fácil, cara, a gente tem que explicar os fatos, a gente não pode esquecer da geologia, como você mesmo fala, não é, a geologia é o carro-chefe, então a gente tem que partir dela e a partir daí trabalhar em cima. Então, assim... Nesse banco de dados estrutural, Fernando, vocês têm levado em consideração a questão do transporte tectônico? Não, não, vamos lá. A gente está fazendo um banco com a informação que existe, independente da qualificação dela. Essa parte da qualificação da informação, a gente tem que buscar no campo de novo, porque, infelizmente, às vezes o cara bota lá um tal de SN mais um, mais dois, mais três, e você não conecta isso com nada, com nada, e aí tem que interpretar de novo. Não adianta fazer ali uma rede e dizer qual é a estrutura preferencial daquilo. A gente tem que... Não, mas eu digo os trabalhos, igual o Marco colocou lá no começo, o Araújo de Maia fala que o transporte tectônico é de sul para do sudoeste para nordeste. Sim. A gente vai começar a fazer agora, lá no nosso trabalho interno, uma série de sessões regionais, não de mapeamento, de interpretar o dado que tem com o geofísico e assim por diante, e depois olhar se isso está certo ou não. Então, assim, não tem como. Eu não acho uma região simples, não. A gente tem que explicar os granulitos, tem, tem que explicar a rotação na colocação dos granulitos, que é visivelmente em qualquer sensor em Carajás. Isso tem que ser explicado, cara. Em qualquer lugar do mundo seria explicado. Você não pode botar um modelo na cabeça e falar tem que ter isso e acabou. Não, tem que ter o que está lá. O que está lá é que existe. Depois a gente vê o que explica isso tudo. Que fase é, se superpois ou não. e a gente tem que estudar a parte norte de Carajás, porque ninguém estuda aquilo ali. Ali, depois de Bacajá, depois de Bacajá não, depois lá da mina de manganês, e ver o que tem ali, quais são as rochas que tem ali. Por exemplo, tem... Isso aí está estudado, Fernando. Não está estudado, né, Valdo? Me mostra o trabalho que estudou isso. O mapeamento do Macambira mostra cinco tipos diferentes de granulito, mostra datação, mostra restos de arqueano. Mostra restos de arqueano ali dentro. Todos os granulitos lá dentro dataram de 2.0 e 2.1. Não, tem restos... Não, não tem nada de 2.7, 2.4. Pelo menos eu... Tem restos de arqueano, ilhas de arqueano datadas, os trabalhos do Elton, os trabalhos do Macambira. Isso está publicado. É onde isso? Então, passa para mim essa publicação que eu não tenho acesso. Restos de arqueano e o próprio trabalho do Macambira. Não. Ó, não tenho dúvida disso. Você tem lá essa Mara Neodini indicando e está de modelo arqueano. Mas dado mesmo de rocha, eu nunca vi. Aí eu não... Bom, aí eu... Eu nunca vi. Minha ignorância... Eu nunca vi. O que tem lá, inclusive, o que tem lá é muita coisa de tipo arqueano. Tem restos de arqueano. Tem restos de arqueano. Eu vou acreditar que tem. E tem algumas datações muito restritas de urânio e chumbo nesses granulitos lá que fica 2-0, 2-1. Que já é a questão lá do Pacajá. Mas olha só, que alguém tem que estudar, tem que estudar. Não é só lá. Estudar todo lugar. Mas nós temos que botar um limite, senão a gente não para nunca. Não é a gente estudar. A universidade está aí fazendo trabalho. Não, não. Tem a Universidade de Marabá, tem a Universidade do Pará, tem o pessoal da Unicamp que está trabalhando também nessas áreas. Tem o pessoal da USP. Então, sim. Ô, Marco, o objetivo dessa discussão não é afastar você, é trazer você pertinho para nós. Lógico. Está certo? É isso que nós queremos. Nós queremos trazer pessoas que pensam, que têm ideia, que não se incomodam com a discussão. Todo esse objetivo nosso aqui é levantar problemas, trazer vocês para... Se você estudou um pouquinho, a gente vai mostrar para você, depois de trazer você, para você ter a oportunidade de ver a coisa maior. Entendeu? É um prazer e será uma satisfação nós agregarmos sempre quem estiver disposto a discutir, a colocar ideias. Isso que me parece ser o sentido maior do nosso trabalho. Nós não vamos resolver tudo. Eu estou aí para contribuir, para ajudar no que for necessário para avançar. Isso. Vamos em frente. Pessoal, o Elton ia comentar aí. O Elton ia comentar. Cadê? Não, eu só... Eu sei lá, eu vou ter a minha mãozinha. Primeiro, desculpa, porque eu cheguei no finzinho aqui que eu estava dando aula, mas eu já conheço o trabalho do Marco, eu fui da banca dele, eu acho que realmente é uma coisa que a gente vai, dentro de tudo que está sendo construído, tem que levar em consideração tudo isso aí que ele falou. essas coisas desse granulito aí em 2.8, 2.9 é muito interessante mesmo para todos os nossos modelos. E sobre esse negócio do norte aí que você falou, Fernandão, eu realmente tenho com um aluno ali de mestrado lá agora e a gente tem encontrado umas coisas arqueanas ali também. Não é tudo paleoproterozoico não, tem 2.6, 2.7 e quase que eu morro no coração ontem que deu um 3.5 ali por perto também. É mesmo? Quase que eu não durmo, que seria a oitava idade de 3.5 que eu encontraria na vida. Só tem 5 no mundo, eu já encontrei 8. Mas você não publicou isso ainda não, né, Elton? Não, não, não. A gente terminou agora, que agora está submetido, mas vai dar para a gente usar o nosso projeto aí. Ele acabou agora... Mas isso é maravilhoso. E aí a gente vai descer, a minha ideia exatamente era essa mesmo. A gente está andando aí nesse pedaço onde o Fernandão falou que não tem nada. Vai ter um bocado de coisa. É, exatamente. Tem pouco... Que com essa... A turma de Marabá lá, com a geologia lá, eu acho que vai evoluir muito rápido, sabe? Porque é óbvio que eles vão ficar indo direto para essa região. Lógico, lógico. É 100 quilômetros de Carajás, então nos próximos anos o mapeamento dessa turma aí vai trazer muita novidade. Estou muito animado com eles lá de Marabá. E tem uma turma muito boa. A Gilmara e o Aris Peia lá são bons geólogos dentro de campo e tal. Tem uma visão boa lá. Eu acho que eles estão fazendo... Vou fazer um trabalho que vai trazer muita novidade nos próximos anos aí para a gente. Ótimo. Positivo. Temos mais alguma coisa a falar aí, gente? Senão a gente vai encerrando o nosso expediente por aqui. Foi muito boa a discussão. Parabéns mais uma vez, Marcos, pelo trabalho, por levantar os trabalhos históricos. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa realmente fazer uma revisão nos trabalhos históricos e dizer, não, isso aqui está legal, foi legal, mas isso aqui foi uma ideia que não era muito boa. Vamos passar para frente e reescrever essa história aí do Arqueano do Crata-Amazônico. Nós estamos falando do Arqueano do Crata-Amazônico, que é essa parte aí. O restante é Rocha-Amazônico. E de uma importância metologinética incrível, né? Porque como isso vai desaguar na metologinia do Grão-Pará e das áreas ali que está dentro do Neo-Arqueano. Como o Meso-Arqueano conecta com o Neo-Arqueano, tem conexão, é simplesmente um embasamento. Então, um monte de perguntas aí para a gente tentar ir trabalhando no futuro. É, com certeza. Isso aí, só esse detalhamento aí, como até o Caê colocou, né? Desses eventos e tal, de Anatexi e tudo mais, já vai trazer, assim, uma informação sobre a história, um detalhamento da história aí que eu acho que merece bastante atenção, né? Você vê que esse trabalho que foca, né? Vamos dizer assim, mais no embasamento. A distância que tem para outros, a distância de tempo, né? Que tem para outros trabalhos que tinham esse viés, né? Como o trabalho do... Que, assim, tinha um viés mais geocronológico, né? No caso do Pidion, ou seja, um trabalho que foca essencialmente no metamorfismo nessa região fazia tempo, né? Lá desde 90 anos que a galera no embasamento não focava nessa discussão. E tem muita distorção da seguinte forma. O cara pega um guinaz lá no meio de uma janela estrutural de Carajás e fala que é o metamorfismo de Carajás. E Carajás é cheio de janela no embasamento dentro de Carajás. Por exemplo, região lá do Platô do Liberdade. Aquilo é tudo gris, cheio de pilolavas. Está no meio de Carajás em zona mineralizada. O Iguerapé-Bahí é um pedaço que subiu ali, né? Do embasamento, não do embasamento de Carajás, mas do embasamento do Águas Claras. O Rio Novo lá é um pedaço dos gris do tipo Rio Maria, que está deformado junto de Carajás. Então, a depender de você estar andando, você está em um terreno totalmente diferente. Sim. E aí eu quero falar, geograficamente é tal lugar, porque está ali próximo, mas geologicamente é outro mundo, né? As fronteiras aí, a gente precisa estudar isso com mais carinho, com mais calma. E aí eu quero falar,